E aí, pessoal, aqui é a Metal Bear, bem-vindos de volta a Let's Play Endless Legend, aqui com a facção dos Ardent Mages. Ok, a gente tá sendo engajado aqui numa batalha, com três sisters, alguma coisa, não, justiceiras. Ai, ai, ai. Ok, a chance de eu ganhar é bem maior, mas vamos lá, ofensivo, manual, vamos lutar. Entre os episódios, eu procurei aprender um pouco mais do jogo. Droga, infelizmente, eles têm mais iniciativa do que eu. Eles são o quê? Suporte, eles atacam no corpo a corpo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos refugiar. Bom, o que acontece? Quando você entra numa batalha, além desses status aqui, que eu acho que a maioria já deve ter pegado, eu descobri que você estar em uma floresta ajuda a... Você é o quê? Ranged? Ótimo. Ajuda na moral, que é essa bolinha que fica aqui, ó, do lado, vocês podem ver. Não, desculpa, a floresta ajuda a defesa, aumenta a defesa dos nossos participantes aqui. E estar em volta de amigos ajuda a moral, que ajuda o ataque e a defesa. Além disso... Bom, ok, prontos. Além disso, o que acontece aqui? O ataque em relação à defesa que determina quais são as chances de atacar aqui. Basicamente, eu não aprendi direito ainda, mas se, por exemplo, o meu ataque for duas vezes a defesa do inimigo, eu vou ter 100% de chance de acertar, sendo 80% de chance aqui e 20% de chance de acertar um ataque crítico aqui, sendo um ataque normal, que causa o dano nominal. Se isso diminui, fica mais ou menos do jeito que está aqui. Se for igual pelo jeito, fica 50% de chance de acertar um ataque normal, 10% de crítico e 10% de falha total, que é zero de dano, e 30% de ataque mal atacado de raspão, vamos colocar assim, que só causa metade do dano. Vocês podem ver aqui, que, por exemplo, essa unidade aqui, ela... Esse cara aqui, esse cara aqui é o mesmo deste aqui, Thelsey Morlock. Só que esse tem 72 de ataque e 44 de defesa, porque ele só tem 2 tiques de moral. Enquanto que esse aqui tem 81 de ataque e 47 de defesa, porque ele tem 3 tiques de moral. Detalhe que isso não influencia no dano que você vai causar, apenas influencia na chance que você tem de acertar o inimigo. E acertando, você sempre vai causar o dano nominal aqui, 1 a mais ou 1 a menos, ou o dano nominal do acerto que você tiver, né? Ok, você... Vamos fazer o seguinte, a gente tem essa unidade aqui, que vai receber o ataque seu, para começar, você também, e eu acho que a gente vai precisar de 2, porque se for 29 aqui, mais 29, essa moça tem 72 de dano, você vai causar 33, com mais certeza. 33 é metade disso aqui, mais ou menos, com mais 2, 29, passa do que a gente precisa. Se uma delas, se um desses indivíduos acertar 58, eu até preferiria. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que você ataque lá, e você ataque aqui. A gente ainda tem o nosso milícia, que vai chegar, eventualmente, na batalha. Ok, então você decide quem que vai atacar, vamos lá. Eu estou reexplicando isso aqui, porque eu aprendi um pouquinho, e eu acho que vai ficar melhor, assim, o jeito de batalhar. Uau, elas estão preparando para defender, e elas atacaram a minha... Ah, sou eu que atacar, uai, elas... Tá, aparentemente, o ataque dela não foi um ataque normal, deve ter sido um ataque especial aí. Uau, ok, 86 de danos. Foi um ataque crítico, 10% de chance de acontecer esse ataque, mas a gente conseguiu. Ok, a gente deve causar 58 danos, né? Ok, e eles causaram 33, porque era o dano que eles tinham. Muito bem. Ok, você, por que que você fez aquele... Fire Rain? Ah, você deve ter... Você deve ter dado esse ataque falho aqui, né? Só pode. Enfim. Ok, você ataca ali para matar. Vocês, o restante da galera, vamos atacar este indivíduo aqui, todo mundo. Porque eu acho que você já consegue matar aquele ali. Eu espero, né? Talvez eu esteja enganado. Ah, talvez até você mesmo consiga matar esse cara. É. Deu certo. E aí, como ela estava no instante de agressiva, como ela não tem mais ninguém para matar aqui, ela vai automaticamente atacar essa justiceira daqui. O ataque foi de 16. Deixa eu... Eu queria ver o status dela, se o dano dela é 16 mesmo, ou se esse ataque foi um ataque diferente. Uau, outro ataque crítico, 13% de chance de isso acontecer. A gente está bom, pelo menos, na questão de rolar os dados. Ok, terminamos aqui. Beleza, vamos dismiss. E agora a gente pode vir conversar. Ah, não, a gente já pacificou essas Irmãs da Misericórdia, né? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na nossa quest, porque eu não me lembro direitinho do que a gente estava fazendo. Within a Rock and a Hard Place, a gente tem que colonizar a região de Zivor. E está um pouquinho longe, porque eu já tenho... Ah, eu tenho... É, eu já tenho três colônias. Eu precisaria fazer outro Settler para vir aqui para Zivor. Então, eu vou deixar isso aqui um pouco para depois. A Tale from the Dark Season. Isso aqui é durante o inverno. A gente vai lá com três Dustwaters. Eu definitivamente quero fazer isso aqui. Isso aqui é a nossa facção. A gente precisa pacificar mais um vilarejo dentro do nosso império. A gente já pacificou quatro. E isso aqui a gente precisa pacificar todos os vilarejos delvers aqui nessa região. Isso aqui é um esforço coletivo. A gente não tem... Bom, eu não vou me esforçar tanto para ir para lá. O que eu quero me esforçar é pegar a Zivor para a gente acompanhar a quest da facção. Lembrando que essa quest de facção, ela nos leva a um tipo de vitória no jogo, hein? Então, se a gente terminar essa quest de facção, a gente ganha o jogo. Muito bem. Essa cidade aqui não está construindo nada. Vamos pegar o que a gente precisa. Right of Way. Eu já estou construindo Right of Way aqui. Não estou. Onze turnos. Quer dizer, quatro turnos depois de começar. Essa cidade aqui... Bom, vamos construir aqui. Como eu disse, eu estou aprendendo a mexer nesse sistema. Eu não sei se, por exemplo, ter um nessa cidade e um nessa cidade vai ajudar. Eu sei que, por exemplo, nessa cidade aqui, ele vai conectar nessa aqui que eu vou construir e em Aberiã. De Aberiã, vai conectar nas três regiões. Mas eu não sei se isso vai ter um bônus maior, porque tem dois aqui, por exemplo. Anyway, vamos ver quem mais precisa dos nossos comandos. Aqui, a gente tem uma situação interessante. Esse indivíduo desistiu de atacar a gente? Tá. Parece que sim. Vamos pegar todo mundo para produzir aqui e ver se a gente termina com esse centauro o mais rápido possível. Você pode ficar em guarda aí. Eu queria algumas tropas para vir para cá. Infelizmente, a gente não tem esse luxo. Deixa eu mudar a minha quest aqui para... Teofão da Dark Season, que eu acho que é a mais interessante que a gente tem para fazer por enquanto. Beleza. Pilar de conhecimento acabou. Então, a gente tem de novo o ataque aqui do nosso herói com Harmonites. Vamos colocar no manual. E eu vou meio que ser bundão aqui. Vou ficar fugindo. Vamos começar você já aqui, porque seu alcance é 3. Então, 1, 2, 3. Você pode atacar esses dois de onde você está mesmo. Já que você tem mais iniciativa, eu espero que... Tá. Você vai vir para cá. Você definitivamente já pode até atacar. A gente tem 67% de chance de causar só 31 de dano. Porque a defesa dele é bem maior que o nosso ataque. Eu imagino que se a defesa for o dobro do ataque, a gente tem 100% de chance de ser esses dois aqui. 80 e 20. Deve ser alguma coisa assim. Bom, eu espero que a gente faça esse dano. Na verdade, eu espero que a gente faça esse dano. Mas 2% de chance é muito pouca coisa. Se a gente fizer o dano normal, a gente já mata esse primeiro Harmonite aqui, que é o que eu espero. Uau, 0 de chance. Beleza. Ou 0 de dano. Vamos ver o que eles fazem. O bom é que eles são muito lentos. Então, eles andam apenas 1 tile por vez. Continuar do mesmo jeito. Vocês vão ter um ataque de graça aqui nesse Harmonite. Lembrando que essa moça, ela é de suporte, essa nossa líder, ela pode aumentar o dano do nosso exército. Só que como esse cara aqui é tão fraquinho, eu acho que vale mais a pena a gente simplesmente atacar esse Harmonite aí. Esperar que cause um pouco mais de dano. 0, de novo, 14% a gente fez o mesmo dano, falha crítica aí. Vamos ver se você faz alguma coisa melhor. 20 dano, pelo menos, serviu para alguma coisa. A gente vai receber outro ataque aqui, infelizmente. Ele tem um ataque maior, porque ele está em terreno mais alto do que esse pessoal. Mas vamos lá. Você, a chance de você acertar é 40%. 38% de causar 10 de dano. Você tem 37%, 41%. Eu acho que eu prefiro que você ataque esse cara. E você ataque aquele ali. Não, vamos fazer o seguinte. Você ataca lá e você ataca aqui. É, porque você provavelmente, a não ser que 14... Ah, beleza. Ok, então menos um Harmonite. Esse cara vai atacar aqui, vai receber um ataque de volta. Zero de dano, beleza. Infelizmente, a gente só causou 10 de dano, mas ótimo. Bom, agora provavelmente a gente vai conseguir esse ataque aqui meio de raspão e você também. Então, no total vão ser 40 de dano. Para esse cara que vai ficar com mais ou menos 50... Sério? 24% e você erra ainda? Esse povo está jogando muito X-Con. Está aprendendo a... A ser chato para caramba. 31 de dano, pelo menos. Ok, faz 20 de dano nele e não morre. Zero. Pelo menos foi 0x0. Vamos lá, vamos lá. 31, 61, 30 de dano. Falta 18, vai lá. Se você fizer esse ataque de 8% aqui... Droga. Tá, mas pelo menos agora você... Ah, fala sério que... Eles recuaram bem na hora. Mas pelo menos a gente vai poder atacar eles no próximo turno e ganhar. Se é que a gente não pode atacar eles agora. Ah, eu posso atacar eles agora. Ok, eu vou atacar só porque é uma vitória garantida, né? Já que... Ok, você começa de cá. Ready, ataca. Já que esse cara tem só 8 de vida e... Vai bastar apenas um ataquezinho... Que acerte para a gente conseguir matar ele. Beleza, menos uma batalha para a gente preocupar. Esses carinhas estavam chatos, hein? Vamos deixar você parado aí. E vocês... Eu acho que eu vou voltar vocês para Anglinho. Para pelo menos a gente ganhar um pouco mais de... É... De ouro por turno. E defender... É... De maneira bacana essa cidade aqui. Tá, não posso mover esse turno. Porque eu não tenho ponto de movimento suficiente. Mas no próximo turno a gente vê o que faz. Outra coisa que eu quero fazer é construir algumas armas. Na verdade, eu precisava de ter a tecnologia para construir essas armas de... 321 de pesquisa, 395 de pesquisa. Para construir essas armas aqui que a gente pode melhorar o nosso império, o nosso exército com elas. E eles vão começar a causar mais dano e tudo mais. Tá. Vamos ver se a gente constrói... Aqui em Alberiana, na verdade, o que aconteceu foi que cresceu um cidadão, né? 4 turnos para o Museu de Arriga. Ótimo. Se a gente mudar isso aqui, muda. Então, vamos ficar aqui mesmo. Isso aqui muda? Não. Então, é... Vamos colocar você... É, vamos deixar você na influência. Porque agora os custos de influência estão bem altos. A população da onde mesmo? De Angrim cresceu para 3. Por que que... Tá, eu não estou ficando louco, não. A população de Angrim cresceu para 3. E aqui tem 6. A população de Aberiã cresceu para 6. E Angrim cresceu para... Por que que aqui tem 6 pessoas? Tem 6 bonequinhos. E aqui está em Angrim mesmo. Ok, não vou reclamar. Na verdade, isso aqui faz diferença. Tá. E essa outra cidade aqui tem 7 agora. Não sei o que aconteceu ali. Talvez seja um bug. Você entra na cidade. A gente vai ver a nossa manutenção diminuir bastante. Ou seja, nosso pó aumentar bastante por turno. Agora a gente vai jogar o jogo de esperar um pouquinho. Porque a gente não tem nada para fazer. Além de esperar algumas tropas serem produzidas. Algumas tecnologias pesquisadas. E uns prédios construídos aí. Ok. A gente acabou com o efeito do booster do ouro. Outra coisa que a gente pode fazer. E eu deveria ter feito há alguns turnos atrás. É ativar o nosso pilar de conhecimento. Para melhorar a pesquisa do nosso império. Nem que seja um pouquinho. Ok. Terminamos o centauro aqui em cima. Vamos construir alguns Thelsen Warriors. Apesar de que... Vamos ver. Onde eu poderia construir uma Watchtower aqui? Em vez de construir essa... Não. Eu vou construir essa aqui mesmo. Será? Aqui já tem um Burrow Street. Não. Vamos construir algumas tropas. Porque... Eu definitivamente acho que eu preciso de mais. O centauro que está aqui... Está dentro da cidade. Então beleza. Uau. 15 de... De upkeep. Por que que... O que aconteceu? Vamos mudar 4 para cá. Tá. Não. Alguma coisa aconteceu. Ah. Era o ouro. Era o ouro que estava sendo usado para ganhar muito bônus nos recursos. 50% de comida e 5% de aprovação. Vamos ativar isso aqui. Só porque é meio que gasto jogado fora se a gente não ativar isso aí. O ouro estava fazendo muita diferença na nossa produção. Muito bem. A gente terminou o museu de Auriga. E... Bom. A gente tem mais 20% de ouro. A gente tem um bocado de bônus aí que a gente ganhou. Seu comportamento calmo e pacífico foi notado. Esperamos que vocês continuem assim. Eu aprendi... Eu... Acho que eu mostrei para vocês no último episódio que a gente precisa de pesquisar diplomatismans para poder fazer acordos de paz com outros impérios. Eu não sabia disso antes. Ok. A Angrinha agora cresceu para 4 pessoas. Tá vendo? Eu não sei por que que a gente tem 7 aqui. Tem 7 cabecinhas aqui. Será que é algum erro ou alguma coisa assim? Não sei. Eu sei que estou agradecendo. Não vou reclamar. Vamos deixar no right of way aí. Ainda falta só um. A gente pode mover algumas pessoinhas para cá. É... Ganhar um pouquinho de ouro. E é isso aí. Vamos terminar o turno. E o nosso right of way... Tá vendo agora? Já construiu uma... Uma estradinha aqui. A gente parece que está ganhando um pouco de... De ouro a mais. De ouro não, né? De... Ah, fala sério. Tá, eles construíram uma cidade aqui. Então eu tenho que construir um Settler para vir para cá urgentemente. É... Settler... Por que que eu não posso construir você mesmo? É sério. Por causa da Garrison... Por causa da Garrison... Se eu tirar você daqui... E colocar você aqui... Ah, é porque tinha quatro pessoas aqui na nossa Garrison já. É... Vamos construir definitivamente o Settler. Apesar de que um sistema de esgoto não seria tão ruim, né? Quatro turnos e aumentaria bastante a nossa... Aprovação. Empire Mint talvez fosse até melhor. Principalmente porque é só quatro turnos. Vamos fazer a Empire Mint. Aqui a gente faz... É, o Right-of-Way. Depois um Settler em três turnos. Beleza. Deixa eu só dar uma outra olhada aqui. A gente... É, tá com foco em produção. É... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o Settler primeiro em quatro turnos. Depois a gente faz o Right-of-Way. Ok? Bom, terminamos de pesquisar Seward System. Agora a gente está pesquisando o Mercado Central. Sério? Mercado Central. Não, prefiro que a gente pesquise armas melhores. Depois a gente pesquisa mais aprovação. Porque até a gente construir o sistema de esgoto nessas cidades. A gente não vai precisar do sistema de mercado não. Para esse pessoal ir para o shopping e ficar feliz. Tá, aqui tem um Centauro. Nada demais. Terminal turno aqui de novo. Tem mais um Telsian Warrior Warlock. É... Ficando pronto aqui em um turno. Deveria ter ficado pronto agora, não? Do jeito que eu contei errado. Entra aí. A Angrim cresceu para cinco. Tá vendo? Agora tem oito. Ah, eu tenho... Ah, três são dos vilarejos pacificados. Agora entendi. Então aqui tem sete, porque é um de vilarejos pacificado. Bacana isso aqui. Muito bacana. Eu quero que essa cresça, mas não precisa crescer tão rápido, não. Mas eu também quero ouro, quero ciência, quero tudo. Vamos começar... Ah, isso aqui realmente fez uma diferença? Fez diferença de nove e foi para oito aqui. Vamos começar a focar um pouquinho na nossa ciência também. Tá, isso aqui não é o que eu quero. Eu quero... Ah, eu tenho que pinar isso aqui. Pera aí. Não, não é essa não. Eu quero essa. Vou ficar mostrando por causa que... Assim que chegar o inverno, eu preciso do meu herói vir para cá. Preciso que meu herói venha para cá. Ok, a gente tem aqui um Settler, que vai ser acompanhado pelo Centauri e o Telsian Warlock. Ah, para entrar nessa região aqui. Vamos lá. É uma longa estrada à frente, mas a gente vai chegar aqui. O ruim dessa região é que, pelo que eu tinha visto naquele outro episódio, não tem muita coisa legal para construir. Não tem muito lugar legal para construir aqui. Mas a gente vai fazendo o que dá. Isso aqui é o quê? Glass Steel, Watchtower. Acho que eu vou construir uma Watchtower aqui. São 14 turnos? Caramba! Não, mas é porque eu só tenho 12 de produção. Em vez de construir isso, a gente poderia construir um Sewer System. Aumentar um pouquinho a produção aqui. Talvez até denegrir um pouco o nosso crescimento. Para fazer em dois turnos. Porque aí a gente ganha mais comida e mais produção quando a cidade está feliz. Em um turno ela vai ficar feliz. Ok, em seis turnos a gente vai ter o nosso plano do Império, que a gente vai ter que decidir o que a gente quer para os próximos 20 turnos. Eu espero que o inverno não chegue. Porque eu esqueci de olhar qual... Ótimo. Qual lugar é melhor para a gente... Não, não, sai, 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 sai. Droga! Vamos dar uma olhada aqui, peraí. Droga! Deixa eu ver o resto das coisas, depois a gente decide ali. Produção, na verdade eu quero crescimento também para essa cidade. Vamos gastar um cara aqui, um cara aqui. Muito bem, esse Rambler, o que ele é? Ele tem stun, ele tem 188 de vida. Vai ser outra... Outra batalha. Pelo menos ele tem pouco ataque e pouca defesa, pelo jeito. O ataque dele é 40, a defesa dele é... Uau! Você precisa aumentar a sua defesa urgentemente. Tá, o Centauro tem 130 de vida, o Settler 29. Ah não, mas é o Settler, eu estou olhando o cara errado. Vamos lá, vamos lutar. Já que a gente não tem muita escolha. Ai, ai. Ok, manter o pessoal junto. Manter quem puder ficar em terreno mais alto. Fique, por favor. Inclusive, pelo que eu estou vendo aqui, eles podem subir por aqui ou... Se a gente colocar alguém aqui, ó. A nossa iniciativa é maior. Vamos fazer assim, vamos colocar a cavalaria daqui. Você daqui. E nosso Settler vai ficar lá atrás. Porque você não... Fica de cá. Porque você não... Não acho que não vai contribuir muito com essa batalha. Você fica no lugar onde está. Você pode andar pra frente um turno, tudo bem. Esse cara aqui consegue andar dois. Então um, dois. Eles vão travar aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos mover pra cá. Porque nós dois podemos atacar esse cara. Esse cara aqui, ele não vai conseguir... Resumindo, só um vai atacar a gente. Tá, você vem pra cá. Você vem pra cá. Você pode até se aproximar um pouquinho. Pode ser aí mesmo. Ok. Então vem pra cá. Eu espero que eles não consigam atacar, né, por aqui. E eu tô contando que eles vão ter que dar a volta. E aí ainda vai... Vai ser melhor ainda porque tem uma floresta aqui. Ah, então ele vai dar a volta pra poder... Ok. Você recua pra lá. E eu vou esperar porque ele pode andar dois turnos ainda. Vamos fazer assim. Vamos recuar mais um. Você recua um também. E aí, o que vai acontecer? Esse cara vai andar... Chegar aqui ou aqui. O ideal seria a gente parar ele bem aqui, ó. Ué. Cara, se ficar enrolando... E vocês não me atacarem, eu tô bem. Fica daí. Vamos ficar do jeito que tá. Ah, sério. Você vai se mover? É, eu quero que você ataque por aqui. Eu quero que você suba, pelo menos, pra eu dar umas... Unas porradas em você. É... Vamos te trazer pra cá. E você... Ah, você tinha que ter ficado no mesmo lugar. Porque eu acho que... Como você vai mover, esse cara provavelmente vai vir pra cá. Tá, é. Ok, vai ser uma batalha... Uma coisa que eu achei ruim nesse jogo... Olha aí, esse cara tá chegando. Ok, vamos trazer aqui. Você pode cair, você pode cair. Uma coisa que eu achei ruim nesse jogo é que não tem como acelerar esse... Esse turno de batalha aqui. Não tem como a gente... Ixi, cometi um erro aqui. Não tem como a gente, tipo, avançar ou acelerar esse movimento deles. Tá vendo? Cometi um erro por causa disso aqui. Eu deixei ele no alcance desse ovo. Caramba. Sério, ele matou meu Settler. Um ataque bravo agora. Velho, ele matou meu Settler. Tudo bem que eu gastei só dois turnos pra fazer ele. Mas puta que pariu, velho. Ai, ai. Cara, esses Telsen Warriors, eles causam muito dano. Telsen Warlock. Eles causam muito dano. Eles são muito bons. Ai, ai. Se eu soubesse que esse cara tinha esse ataque em linha, eu não tinha colocado do jeito que coloquei. Tá. Mas agora o importante é que a gente pode... Pode não, né? Tem que fugir. Vamos fugir. Você pode... Fazer o Settler no próximo turno. Ah, que raiva. A Vieira cresceu. A gente já tinha visto isso. Sai que eu quero... Sai, 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 sai. Oh, meu Deus. Sai. Eu queria fugir desse povo. Vamos recuar. A gente vai perder metade do nosso sangue. Mas... Eu acho que dá para a gente continuar fugindo aqui. Ou não, né? Ou não. Mas pelo menos aqui vai estar no alcance da cidade. A gente vai poder enrolar um pouquinho melhor. Eu não sei o que fiquei de... Entra, 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 entra. Beleza. Ótimo. Ele não vai atacar dessa vez. Parece que não. Apesar dele estar vindo perigosamente perto. Ok. Spice terminou. Uau, já foram 10 turnos. Parecia que foi tão pouco. Vocês podem ficar aí na Gerson. Presos mesmo. Vamos completar o Settler. E depois, provavelmente, eu vou precisar de outro Telsem Warlock. Para poder defender essa cidade um pouquinho melhor. Inclusive, vamos trazer o nosso herói para cá também. Ah, este Telsem Warlock é nível 1. A gente pode subir ele de nível por 40 de ouro. De pó, no caso. Ok. Agora, ele é um Telsem Warlock 2. Ele tem mais vida. E, se não me engano, um pouquinho mais de ataque em relação ao outro cara. Vamos colocar o nosso herói aqui também. Se não me engano, ela tem um pouco de ciência. Isso. Ciência bônus. E, além disso, quando ela está no exército, ela dá um pouco mais de defesa e tudo mais. Eu não pude colocar no exército. Mas, pelo menos, ela vai ajudar a defender caso esse cara ataque a gente. Bom, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse Endless Legend. Próximo turno eu tenho que definitivamente... Próximo episódio e turno também. Eu tenho que definitivamente dar uma olhada nisso aqui para resolver essa situação. Mas, fiquem ligados para mais aí. Endless Legend no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Falou!